Bem-vindos a mais um vídeo. Este é um vídeo curto, muito curto mesmo. Eu vou parar agora com o YouTube durante uns dias. Uma semana já não ponho um vídeo desde Belver. Agradeço a toda a gente que viu este vídeo de Belver porque atingiu números que eu nunca pensei que atingissem. Também houve algumas partilhas de algumas entidades que eu mencionei no vídeo. Isso é bom. Eu fiz uma entorce no joelho. Estou incapacitado de fazer qualquer vídeo agora neste momento. Tenho que estar em casa de repouso durante uns dias. Voltarei com força em breve para fazer vídeos para o YouTube, que é o que eu gosto de fazer e produzir conteúdo audiovisual. Pronto, é uma pequena mensagem para vocês. Não é para vocês ficarem com pena, não é para nada. É mesmo porque eu, pronto, vou demorar algum tempo a pôr algum vídeo para pensarem que eu não desisti do YouTube e que este canal morreu. Também ainda somos poucos, mas os poucos que somos, acho que vocês merecem saber porque é que eu não ponho vídeos e é isso. Espero que esteja tudo bem com vocês. Comigo não está assim tão bem neste momento, mas está tudo bem. Tchau.